Olá, galerinha do sexto ano. Hoje estaremos corrigindo o exercício da página 58 até a página 62, onde nós começamos a falar um pouquinho sobre alguns alimentos, e o livro traz uma pirâmide alimentar. Essa pirâmide constitui alimentos que nós precisamos para o nosso dia a dia, para uma melhor qualidade de vida, para termos saúde, não só questão de estética. Então, a pirâmide é dividida em várias partes, que em espanhol chamamos de peldanho. A primeira peldanho, como eles falam, é constituída por alimentos ricos em amido, em féculas, como queira. E quais são esses alimentos? Pan, arroz, pasta e cereales. A segunda parte da pirâmide, que chamamos de segundo peldanho, estão alimentos ricos de fibra, como verduras, frutas e legumbres. No terceiro peldanho, estão os alimentos ricos em proteínas, os huevos, iogurte, leite, pescado, que são os peixes, e o polio, que são os frangos. Então, a pirâmide alimentar, lá no topo, a menor proporção, que temos que utilizar com menor proporção, nós temos as graças, que na realidade não tem nada de graça, que são gorduras, aceitas e pastelas, que são os bolos, bolos, azeites e pastéis. Que outros alimentos, características de um pueblo latino? A resposta, na investigação, escreve, um alimento que é típico do povo latino, a gente pode falar que são la paella, que é que é la paella, que escreve com dois L's, é uma comida típica da Espanha, com vários frutos do mar, maravilhoso. Maravilhoso, para quem gosta de alimentos do fruto do mar, é maravilhoso. Na página 59, nós temos um diálogo entre o cabarelo, que é o garçom, e a Carmen, que diz o seguinte, Buenas noches, que desejam? Buenas noches, queremos de entrada na sopa em seguida. Qual é a sugerência de hoje? Olha o menú, temos carnes, pastas e ensalada. Para mim, uma lasanha ou a bolonhese, para mim também. E para beber uma jarra de zumo de naranja. E depois, depois, sobremesa. Um helado de frutinha. Aqui está, Buen apetito, Carmen e Pablo, gracias. O que significa a expressão postre ou menu? São mais ou menos frutas e, como acaba que eu já até falei, é a sobremesa. Para nós aqui, falamos que é a sobremesa. E o menu nada mais é do que o cardápio, do que se pretende comer, para que se possa escolher dentro de um restaurante. Imagina que também está em um restaurante e ali o que te gostaria de comer. Aí é pessoal, né? Puedes comer pasteles de chocolate, puedes comer una lasanha, me gusta mucho. Então é pessoal o que você gostaria de comer. Então depois, quando nós retornarmos, vou dar vista no livro direitinho. E, para darmos continuidade ao assunto, hoje nós estaremos corrigindo uma atividade falando sobre acentuação. Quando eu falo de acentuação, eu falo de tonicidade da palavra. Isso tanto na língua portuguesa, quanto na língua espanhola. Eu falo daquelas palavras onde as sílabas são consideradas tônicas ou, numa linguagem mais simples, consideradas mais fortes. Eu tenho na língua portuguesa, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Em espanhol, eu tenho agudas, graves olianas ou um ou outro, esdrúgulas e sobreesdúgulas. A aguda nada mais é do que a nossa oxítona. A graves oliana são as nossas paroxítonas. As esdrúgulas são as nossas palavras proparoxítonas. E as nossas sobreesdúgulas? São palavras anterior, antepenúltimas. São palavras polissílabas que têm mais de quatro sílabas. E todas elas também são acentuadas, como a nossa proparoxítona ou a nossa esdrúgula em espanhol. Então, qual é a regra? Agudas, acento tônico é na última sílaba. Toda palavra, oxítona, o acento tônico vai ser na última sílaba. Grave, oliana, penúltima sílaba. Esdrúgula, antepenúltima. E é sobre a esdrúgula, é anterior antepenúltima. Interessante que eu pedi que na aula anterior vocês escrevessem o do lado oxítona, paroxítona, proparoxítona, para que vocês não fizessem essa associação. Eu sempre gosto, no espanhol, de fazer essa associação na questão das atividades. É importante isso. Continuando aqui, algumas regrinhas simples. Agudas, só elas acentuam quando terminadas em vogal, N ou S. Por exemplo, café. Então, qualquer vogal, toda oxítona ou agudas em espanhol serão acentuadas. Café, autobus, razón, percebam, com N ou com S também. Só não se acentuam as terminadas com a vogal, N ou S. Então, a questão das paroxítonas já é o contrário. Não se acentuam as palavras que terminam em vogal, N ou S. Qualquer outra palavra, então, é acentuada. Por exemplo, árbol termina com L, então leva acento. Condor termina com R, então leva acento. Tórax, termina com X, então leva acento. Todas as drúgulas são acentuadas. Sábado, matemáticas. Percebam aqui na sobre-drúgula, também todas são acentuadas. São palavras com mais de três sílabas. De, buel, ba, me, lo. Se você separar a sílaba dessa palavra, porque geralmente, quando a gente fala de acentuação, para que você identifique a última, penúltima, antepenúltima, eu deixo como dica isso tanto na língua portuguesa como na língua espanhola, você separar a sílaba da palavra. Quando eu falo de signo diacrítico, como é aqui, são várias palavras que são monossílabas, que tem apenas mono, uma sílaba. Isso é na língua portuguesa, na língua espanhola. Porém, na língua espanhola, por conta de um acento, signo acento, né? Por conta de um acento, a palavra toma outro significado. Por exemplo, de, com acento e sem acento. De, sem acento, preposição, com acento, verbo dar. El, com acento e sem acento. Sem acento, artigo, oa, e com acento, pronome, ele. Então, percebam, né, que vários monossílabos, eles são utilizados em espanhol com acento e sem acento. Quando eles levam a acentuação, eles têm um significado diferente. Então, vale ressaltar para estarem, ó, por exemplo, te, te com acento, chá. El te está dulce. Te, sem acento, pronome pessoal. Então, galerinha, vale a pena se atentar a essas monossílabos aqui, porque fazem parte, né, da língua espanhola e também é fácil de identificar. No texto que tinha lá do querido Raul, era para marcar todas as palavras agudas, ou seja, todas as palavras que eram oxítonas. Então, te escrevo desde o nordeste brasileiro, depois de um viajo em avião e de algumas horas de autobús. É legado hoje em as mais bellas praias do Brasil. É tudo impressionante e maravilhoso. Então, todas as palavras que eram para você destacar, nada mais eram do que as oxítonas. Vamos continuar aqui a nossa correção. Dois era para você marcar as palavras oxítonas, levaram acento. Quando que elas levaram tilde, se você quiser escrever ao lado, acentuação. Quando não terminarem, vogal, n ou s. Então, opção c. O exercício 3 era para você marcar a palavra pájaro. Lhe batilte porque és na esdrúgula. Ou seja, na língua portuguesa, uma proparoxítona. E toda proparoxítona é acentuada. Toda esdrúgula é acentuada. De que se foi delenar um saco que pesa menos? Aí era uma diversão, né? Ai, que rei hoje. O quadro a seguir era para você separar as palavras. Em colocando as agudas, as lhanas ou graves, e as esdrúgulas. Percebam, ó. Todas agudas, as oxítonas. Escreva aqui ao lado, fica mais fácil. Almacém, caminhão, café e autobús. Todas as palavras oxítonas terminadas em vogal, n ou s, são acentuadas. Graves olhanas, né? A nossa paroxítona. Todas as palavras terminadas, que não sejam n, s ou vogal, são acentuadas. Então, futebol, caráter, lápis e tórax. Todas essas aqui. Se você colocou esse significado aí, se colocou essas palavras, correto, corrigem aí. E as esdrúgulas, mais fácil, né? Todas são acentuadas. Então, languido, música, película, que nada mais é do que um filme, e círculo. Vamos lá? Vamos continuar a correção. Confiram aí, por favor. Só por curiosidade. Aqui, ó, de que se pode alianar um saco que pese menos? Aqui, ó. Tá vendo esse buraquinho aqui? Isso aqui é um aguirreiro. Aguirreiro, nada mais é do que um furo. Ok? Só por curiosidade mesmo, tá? Página 62, para terminarmos essa correção. Era para escrever as palavras acentuadas, né? Todas as lhanas. Débil, leva acento, termina com L. Árbol, termina com L, também leva acento. Flamencos, não leva acento, termina com S. N, S, o vogal, não leva acentuação. Apostol, opa, leva acento. Comque, também. Roben, também. Latex, silêncio, não leva acento, termina com vogal. Água, também não. E álbum, também. Ok? Então, galerinha, a opção 6, é para marcar a opção que apresenta uma palavra sobre a esdrúgula. Como eu expliquei, né? Sobre a esdrúgula é uma palavra polissílaba, ou seja, tem mais de 4 sílabas, mais de 3 sílabas, né? E sempre a última, ou seja, a anterior, a antepenúltima, será a central. Olha, olha, que a única palavra nesse quadro aí é quinta melose. Então, opção certa, opção C. Galerinha, espero ter ajudado. Em breve estaremos juntos, eu creio. O isolamento social ainda se faz necessário. e vamos prosseguindo. Ok? Beijos e queixos hasta luego.